Olá, sejam bem-vindos, eu sou Everton, professor de ciências, e nós vamos começar mais uma aula inédita. Vamos lá? Muito bem, vocês estão preparados? Chegou a hora! Já pegou seu caderno, seu lápis, sua caneta? Vamos para a hora de estudar! O que é o alimento? E é sobre esses alimentos que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Então, os seres vivos precisam de alimentos, pois os alimentos fornecem energia e também ajudam no desenvolvimento dos órgãos internos, tecidos e dos ossos. Então, os alimentos são necessários, mas ele passa por vários processos, né? Para a gente poder absorver eles. Então, vamos ver alguns desses processos. Aqui, como vocês podem ver, é o sistema digestivo. Ele possui vários órgãos. E ele passa por vários processos, que é o que nós vamos ver agora. Ele começa na boca, quando nós ingerimos esse alimento, e ele vai passando por vários tubos, pela faringe ali, e ele começa primeiro na boca, que ele recebe ali a saliva, para ele se tornar mais facilmente triturável. Ele pode ser triturado, para que ele se torne um bolo. Então, vocês vão ver aqui como é o processo do alimento. Então, ele entra pela boca, olha só, preste atenção, ele vai passando por outros órgãos. Esse é o bolo alimentar, quando nós comemos, e então ele se transforma em um bolo, que é, depois de ele ser martigado, e a saliva também ajuda para fazer com que esse bolo entre com mais facilidade, né? Para que ele chegue até o estômago. Então, vocês vejam só, como existe todo um complexo digestivo, né? Para poder o alimento chegar até o estômago. Então, a alimentação é muito importante por conta disso, né? Existe todo esse processo que nós acabamos de ver, para que o alimento chegue até o estômago, e então chegue até os intestinos também, para que sejam absorvidos. Como vocês podem ver, existe todo um processo, né? Para que isso aconteça. Vamos ver agora a digestão dos alimentos. A digestão começa na boca, onde o alimento é triturado pelos dentes e umedecido pela saliva, formando o bolo. Segue então para o intestino delgado, onde os nutrientes são absorvidos. Então, vocês podem ver aqui essa imagem, olha só. Nessa imagem, vocês podem ver que existe todo o sistema digestório, e o alimento vai nessa direção. Ele começa na boca, passa pela faringe até chegar ao estômago, e por último, ele chega nos intestinos, que é onde o alimento em si é absorvido. Então, essa é por onde os alimentos percorrem, né? Para que ele seja absorvido. Mas, existem animais que produzem o seu próprio alimento. Quem são esses animais que produzem o seu próprio alimento? São os autotróficos. Eles são capazes de produzir o seu próprio alimento, como algas e plantas. Então, eles não precisam de outros animais para que eles se alimentem. Eles podem produzir o próprio alimento. Mas, existem outros animais que não produzem o seu próprio alimento, que precisam se alimentar de outros animais, que são os heterotróficos. Não produzem seu alimento, precisam buscar alimentos no ambiente em que vivem. São a maioria dos animais, eles precisam buscar alimentos em outros lugares. E que tipo de alimentos podem ser? Vamos ver um tipo de alimento, que são os carboidratos. Eles são encontrados nos alimentos e ajudam no funcionamento dos ossos do nosso corpo, como fonte de energia para o organismo. Eles podem ser encontrados no açúcar, mel, pães, arroz, milho e massas. Então, os carboidratos são a maioria dos alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia. Outro tipo de alimento que é essencial para a nossa saúde são os sais minerais. Os sais minerais são nutrientes que fornecem o sódio, o potássio, o cálcio e o ferro. Olhem para cá rapidinho. Vocês lembram que nós falamos em outras aulas que é muito importante o cálcio por conta da formação dos ossos? Pois é, ele ajuda no seu crescimento. Enquanto criança, seus ossos estão se desenvolvendo. E quanto mais você se alimentar bem, você se desenvolve melhor e cresce saudável. Então, os ossos, eles ajudam na constituição, o cálcio, eles nos ajudam na constituição de ossos e de dentes também. Regulação de líquidos corporais e a composição de hormônios. Então, o cálcio ajuda em vários fatores. Mas, onde nós podemos encontrar esse cálcio? Em que alimento ele está? Nós encontramos esse tipo de sais no leite. Quando os mamíferos nascem, eles precisam do leite oferecido pela mãe para nutrir e se desenvolver. O leite possui lactose, proteína, cálcio e fósforo. Então, o leite é essencial, principalmente no início. No início da vida, né? Quando nós nascemos, a primeira coisa que nós recebemos é o leite materno. Ele é essencial. Mas, na indústria, existe um animal que fornece esse leite em grande escala. Quem é esse animal? É, como vocês podem ver, a vaca. Ela é essencial na produção de leite. Além de leite, também ela produz outras fontes, outros alimentos, como carnes, por exemplo. Elas também oferecem o leite para fazer outras coisas, como os derivados do leite. Como vocês podem ver, o leite é essencial. Ele pode fazer queijo, iogurte. Podem fazer bolo também. Pode fazer também bolachas e muitos outros alimentos. O leite, ele é essencial para fornecer esses nutrientes para o nosso corpo, para nós nos desenvolvermos. Então, ele fornece, como vocês podem ver, muitos, muitos alimentos diferentes. São os derivados do leite, como o queijo. E, como eu falei para vocês, as bolachas, os bolos, enfim. Muitos alimentos, eles podem ser produzidos através do leite. Além do leite e além do cálcio, existe outro tipo de nutriente. Nós vamos ver agora que é o ferro. O ferro é encontrado nas carnes, peixes, fígados, gemas, cereais e feijões. Os alimentos com ferro são bons para o sangue, pois ajudam na circulação. Então, como nós falamos na aula sobre o sistema circulatório, nós precisamos de alguns alimentos que ajudam nessa circulação. Como a beterraba, por exemplo, ela ajuda a fazer com que o sangue circule melhor. E existem muitos outros também alimentos que nos ajudam. a nos desenvolver, como as sementes. As sementes, elas também são fonte de ferro. Elas são consumidas muito por aves também. As aves, elas gostam muito das sementes por conta desse nutriente que ela oferece, para que elas cresçam fortes e voem. É muito interessante isso. Outras coisas que nós podemos ver, outra vitamina, outro alimento que produz vitaminas, são as frutas. Que são... Vamos ver as vitaminas? Elas são responsáveis pelo fortalecimento do sistema imunológico e manutenção de tecido. As frutas são um exemplo de vitaminas. Vocês conhecem as frutas e as vitaminadas que são feitas por aí? Pois é, ela é a união de várias frutas. Então, por isso que o nome é vitaminada. Vitam... E vocês lembram que nós falamos também no sistema circulatório sobre o sistema imunológico, que ajuda a proteger contra doenças, como a vitamina C, que nós encontramos na laranja, e ela nos protege de muitas doenças, como gripes, resfriadas. Ela nos fortalece contra esse tipo de doença. Então, as frutas, elas são responsáveis, elas ajudam no nosso sistema de defesa. Por isso que elas são saudáveis, porque elas produzem e nos trazem vitaminas para que nós possamos ficar saudáveis sempre. Então, lembrem sempre das frutas. Comerem frutas. Outro tipo de alimento são os lipídios. Os lipídios podem ser de origem vegetal ou animal. Podem ser encontrados em manteigas, toucinhas, carnes gordas e em sementes, como amendoim e soja. Lembra que nós falamos da vaca? Então, ela também produz carne, né? Para ela ser um animal muito grande, ela também produz carne bovina. Então, existem as carnes, que ajudam também no nosso desenvolvimento. E nós precisamos comer carne também para que o nosso organismo fique firme e forte. Outra, ah, como nós falamos de muitos alimentos, agora nós vamos falar um pouco sobre um assunto interessante que é a excreção. Ela também tem a ver com várias funções do nosso corpo, né? A excreção consiste na eliminação de certas substâncias pelo organismo. Pode ser pelo suor ou pela urina. Então, toda vez que você pratica um esporte ou pratica alguma atividade física, o seu corpo aquece, então você começa a suar. O que é esse suor? É a eliminação de algumas substâncias do seu corpo, inclusive de água, né? Então, o suor, ele quando acumula muito suor nos pés ou então nas axilas, pode causar mau cheiro, né? Aquele famoso cheirinho que não nos agrada muito, mas ele vem do suor. E existe outro órgão muito interessante, que é, ele é responsável pela nossa excreção, que são os rins. Um dos principais órgãos escritores são os rins. Eles realizam o processo de filtragem, selecionando o que será eliminado e devolvem ao sangue o que poderá ser aproveitado. Então, o rim, ele funciona como um coador. Ele tira toda a impureza e deixa só o que o organismo precisa para que ele distribua água, né? Ele recebe água também e filtra, por isso que ele é muito importante para o nosso corpo. E o rim, ele é responsável por outra coisa, que é a urina. A urina, ela é um líquido transparente amarelado formado nos rins. O aparelho urinário tem a tarefa de separar do sangue as substâncias nocivas e eliminá-las na forma de urina. Ele também retira a água em excesso das células. Então, quando você sente vontade de ir ao banheiro, é por conta do seu rim, ele está funcionando. Isso é muito bom, porque o rim, ele é, essa é a função dele, né? Controlar a água no corpo e ele faz com que você também sinta vontade de ir ao banheiro por conta disso, né? Ele está funcionando muito bem. Então, quando você bebe muita água, o rim, ele funciona melhor. Por isso, vocês precisam beber água, muita água. Além do rim, existe outra excreção que nós... Que eu falei para vocês, que é o suor. O suor, a transpiração acontece quando suamos. O suor é um líquido produzido pelas glândulas sudoríperas da pele. Então, como eu falei para vocês, quando a gente faz muito exercício físico, nós acabamos suando um pouco. Então, essa é a excreção, é quando está saindo, né? Alguns sais minerais. Por isso que o suor, ele é um pouco salgado, porque ele é um tipo de sal também. Ele está expelindo um tipo de sal. Por isso que é necessário você fazer atividade física, porque o seu corpo precisa expelir esses sais, né? Por isso que ele é um pouco salgadinho, porque ele também contém sais que saem do nosso corpo. Então, ele tem essa característica, né? Parece um salzinho, porque ele está sendo expelido. O excesso do nosso corpo. Suamos, mas no rosto, nas axilas, na palma das mãos e na planta dos pés. É, no pé também soa. O suor contribui para a manutenção da temperatura do corpo e para retirar algumas substâncias como ureia, ácido úrico e cloreto de sódio. Então, como eu falei para vocês, o suor, ele é importante para que você controle a temperatura do corpo. Por isso que quando faz muita atividade física e corre, 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 começa a pingar de suor. Por conta disso, por conta do corpo se sentir aquecido e ele precisa de algo para que a temperatura dele baixe. Então, o suor, ele ajuda a controlar e a expelir essas substâncias em excesso que existem no nosso corpo. Então, quando você faz muito exercício, também você sente muita sede. Por quê? Porque o corpo entende que você está expelindo a água, né? As gorduras também. Então, o seu corpo precisa equilibrar a temperatura. Então, quando você sai correndo, corre muito, 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 dá aquela sede por conta disso. Por conta do suor que é expelido e o seu corpo está funcionando, né? Os órgãos também estão funcionando. Por isso, você precisa beber muita água. E o seu rim vai funcionar melhor também, né? Evitando doença como pedra, por exemplo. Que é uma doença, uma pedra no giz, né? É uma doença que é ocasionada pela alimentação ruim também, pelo não beber água, né? Então, bebam água. Não adianta só ter uma alimentação saudável, mas também precisa beber muita água para hidratar todo o corpo. Ok? Muito bem. Agora, chegou a hora. Vocês estão preparados para mais um Exercitando? Vamos agora utilizar todo o nosso conhecimento no nosso Exercitando. Vamos lá? Então, nós voltamos para mais um Exercitando. Vocês prepararam aí tudo certo? Caderno, caneta, lápis? Vamos para a questão número 1. Por que os seres vivos precisam se alimentar? Qual é a função dos rins no corpo do ser humano e dos animais? Qual é a principal função? Número 3. Qual é a função do suor em nosso corpo? Muito bem. Agora, vocês têm três questões para resolver. Vocês terão 10 minutos. Eu espero vocês para nós resolvermos juntos daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então, chegou a hora, vamos resolver mais um exercitando. Vamos lá, estão preparados? Ok, vamos para a primeira questão. Por que os seres vivos precisam se alimentar? Então, a alimentação é muito importante, como nós vimos nas duas últimas aulas, a alimentação é algo que não pode faltar para os seres que não produzem seu próprio alimento. Por que será que eles precisam tanto se alimentar? Vamos lá? Porque eles precisam dos nutrientes encontrados nos alimentos para se desenvolver e ter energia. A energia é essencial, por conta que o nosso corpo nunca para, nosso coração nunca para de bater. Então, essa energia que os alimentos fornecem é necessária para a gente sobreviver e continuar perpetuando a espécie. Todos os animais precisam se alimentar, senão eles morrem. Então, eles precisam absorver esses nutrientes para que eles continuem vivos. Então, a alimentação é essencial para fornecer energia. Muito bem. Agora, vamos para o número 2. Qual a função dos rins no corpo do ser humano e dos animais? Então, qual a função que nós falamos? Lembram? Olha a imagem dos rins aí. Vamos ver. Então, os rins filtram os líquidos do nosso corpo e, através da urina, retiram as células mortas e o excesso de água. O excesso de água. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês tomam muita água, dá vontade de ir no banheiro? Então, o excesso de água é expelido pelos rins. E, além disso, ele expelha também outras células mortas. Por isso, aquele líquido fica amarelado. Quanto mais amarelo, mais ele está expelindo nutrientes. Ou células mortas. Agora, vamos para a questão de número 3. Qual a função do suor em nosso corpo? Por que nós suamos? O que o suor... Por que ele é tão importante? Qual a função dele? Vamos ver agora. O suor ajuda a manter a temperatura do corpo equilibrada e elimina algumas substâncias. Então, esse manter a temperatura do corpo é quando nós fazemos muitos exercícios, muitas atividades, nossos órgãos, nosso coração, começa a bater mais forte, né? Então, ele começa a liberar a energia, aquela energia dos alimentos que nós consumimos. Então, ela é liberada. Por isso, nós precisamos... E o corpo também, ele começa a aquecer. E o suor, ele alivia essa temperatura. Então, uma das funções dele é fazer com que a temperatura se estabilize e também fazer com que ele solte alguns... Ele elimine algumas substâncias do nosso corpo. Então, ele auxilia nessa excreção, né? Nós chamamos de excreção, tanto a urina quanto o suor. Então, nós temos essas duas excreções. Muito bem, chegou a hora de nós irmos para o nosso resumo. Tudo que nós vimos nessa aula. Vamos para o nosso resumo? Então, chegamos ao nosso resumo. Vamos lá? Aprendemos que os seres vivos precisam de alimentos para sobreviver, pois os alimentos fornecem energia. Lembram como a energia é importante e ela vem dos alimentos? Vimos que existem diversos tipos de nutrientes, como as vitaminas e os sais minerais. Além disso, existem e existem o suor e a urina, responsáveis pela eliminação de substâncias indesejadas do corpo utilizando os rins. Então, vocês lembram como é importante os rins para a nossa eliminação de excreção? Vejamos aqui, como vocês podem ver, esse sistema digestório é importantíssimo, porque existem muitos processos. Ele começa na boca, que produz a saliva e faz com que o alimento seja triturado. Como vocês podem ver aqui, as glândulas salivares e a faringe. Em seguida, o alimento segue para o estômago e passa pelas nossas vias. Outra coisa interessante que nós podemos lembrar é a deglutição, que é a entrada do alimento. Lembram? É por aqui que o alimento passa, depois de ser triturado e envolvido com a saliva, para que ela seja absorvida mais facilmente. O alimento precisa ser absorvido mais facilmente por conta desse processo. até chegar no sistema digestório, que vocês vão ver aqui, completo. Aqui, vocês podem ver que os alimentos e os nutrientes, eles são responsáveis por desenvolver todo o corpo humano. Então, tudo que nós comemos se torna parte de nós, por isso existem muitos alimentos, porque eles nutrem partes diferentes do nosso corpo. Alguns alimentos ajudam no sangue, outros alimentos ajudam na respiração, outros alimentos ajudam no cérebro. Por isso que nós precisamos desses alimentos e dessa energia, para que todo o sistema digestório e todos os sistemas do nosso corpo, tanto do nosso como dos animais, seja completo, ele seja totalmente nutrido. Então, é através do sistema digestório que nós absorvemos os alimentos, para que, então, nós possamos viver saudáveis. Muito bem! Chegou a hora, vamos para as nossas considerações finais. Ok, chegamos no final de mais uma aula, né? Espero que vocês tenham absorvido aí um bom conteúdo. Então, só lembrando que vocês podem também pesquisar esse conteúdo em outros livros, né? Você pode ver na sua biblioteca, você pode também pesquisar na internet. Além disso, nós também temos as nossas plataformas digitais, como a Saber Mais. Você pode pesquisar e lá existem todas as aulas, todas as cartelas, tudo o que nós fazemos aqui. Você também pode fazer os exercícios complementares. Lá, além do exercitando que tem aqui, lá também tem alguns exercícios a mais que você pode fazer. E lá também você pode ter acesso a todo o conteúdo, né? Só lembrando que você precisa se programar, né? Lembrando do horário, lembrando de um lugar silencioso, lembrando que você precisa sempre observar as condições necessárias para que você aprenda melhor. Então, lembre seus pais, lembre seus responsáveis, que você precisa desse tempo para estudar e aprender. Então, aproveitem as aulas e nós nos vemos em outra aula, né? Nós vamos ver um pouco mais sobre os animais e continuar aprendendo muito mais ainda, né? Então, eu espero vocês não faltem nesse mesmo horário. Até lá! Muito obrigado! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma